Música Nas mãos o contrato que vai até 21 de junho. O técnico do Panaíba mostra detalhes do contrato reconhecido e assinado pelo presidente do Panaíba Futebol Clube, José de Aremateia Carvalho Silva. Assim como os jogadores, Fernando Dourado também está com salários em atraso. Um dilema que ainda perdura para o time. Após a última negociação feita pela diretoria, os ânimos ficaram tranquilos para a comissão técnica. Mas a novela salarial mais corriqueira do litoral volta a preocupar. Alguns jogadores já estão sem receber há três meses, outros dois meses. Em conversa com nossa equipe de reportagem, Fernando Dourado simplesmente desabafa. Eu tenho um contrato até 21 de junho, vocês viram aí o contrato. E o meu mês que venceu dia 25 agora, quer dizer, está correndo, né? Eu estou querendo resolver da melhor forma possível, mas estou aqui também no hotel. Há dois meses que não pago um hotel. Já conversei com o meu advogado. Eu sou associado à Associação Brasileira dos Treinadores de Futebol. Conversei via CBF já. Já conversei com um advogado aqui em Parnaíba. Então eu quero resolver da melhor forma possível para não ter problema. Ninguém aparece da diretoria, nem presidente, nem vice-presidente. São só especulações. Agora a última especulação é que vão resolver terço ou quarto. Tem membros da ex-diretoria que estão entrando no processo aí, que prometeram ajudar. É a informação que me chega. E tomara que esses homens sérios entrem para ajudar a gente. A torcida está nos incentivando, nos apoiando, fazendo campanha. Quando teve o problema da alimentação, os torcedores se prontificaram a ajudar. A torcida é maravilhosa. A torcida não tem culpa o que está acontecendo com a entidade. A torcida é paixão. E o clube é o patrimônio da cidade. O fato é que o piscinão do Tubarão aguarda por um desfecho positivo dessa história. E torce para que seu time volte a brilhar e mostrar seu melhor futebol. Ofuscado em meio a todos esses acontecimentos e desacertos. A muralha do Tubarão Anderson, que já fez milagres para o Parnaíba, espera hoje um outro milagre. O pagamento desses atrasos. O que foi passado para a gente é que na sexta-feira foi feita essa prestação de conta. Foi já dado a entrada. E a gente espera que até essa semana se resolva tudo da melhor maneira possível. E que cada um dos atletas possa voltar à sua residência, ver suas famílias. E sair daqui de uma forma tranquila. Nessa atual situação, os jogadores já começam a analisar uma possível volta para as suas cidades de origem. Estamos nessa expectativa, já que eles falaram que iam quitar os salários dessa semana. Esperamos que eles possam concretizar isso, porque é muito importante, já que estamos na cidade dos outros. E temos que voltar à nossa casa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí